Vou apagar essa luminária aqui Eita O que que tá rolando? Tá Essa aí será que é a enfermeira que fica lá com nós? Eita Que coisa te fouta? Eles fizeram algo para minha cabeça? Você não parece bem Você deve cuidar melhor Eu vou me cuidar melhor 14.000, boa, dá pra gente pegar um... Dá uma upada Beleza, vamos dar uma upada aqui O que a gente pode upar, mano? Bora Barra de saúde, duração da corrida Vou colocar uma duração na corrida, eu acho, hein, mano Seringa de recuperação 3.800 agora que eu tenho só 800 800 não dá pra upar nada ou não, dá? Dá não Então, é isso Tá começando a ficar caro as paradas, velho Tá começando a ficar caro Vamos vazar Como é que eu coloco a lanterna? Ué Ué Ué, não é ali que o vaso? Será que tem que conversar com a moça ali? Ué Ih, acabou meus negócios, meus molotov lá Ué, onde é que eu tenho que ir aqui? Desvoranamento no chão da igreja Ninguém se feriu As testemunhas falam em milagre Trata-se do maior escândalo na história da igreja O chão da igreja Seda-Rio afundou durante as obras de reforma Um paroquiano declarou que foi um milagre Ninguém ter se ferido Mas, vamos examinar mais? Tá Fotografos Fotografos A gente... Quando a gente estava no começo do jogo? Não, né? A igreja A igreja Ah, a gente... Hum A gente passou lá já, hein? Não Ó, ó, ó Lá, 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 lá Mexandinho Eita Nossa, agora fodeu foi tudo mesmo Cara, como que eu... Como que eu ativo a... A lanterna, pô Queimar, mirar, correr, carregar, andar Ué Corpo a corpo Inventar Ué Ué Tinha que estar aqui, não? Configuração de controle Modo curtivo Vibração Aqui, aqui, pô Pô, acho que eu apertei alguma parada aqui, né? Ou não Essa tecla já é distribuída em outra tecla Atribuir a tecla a esta ação? Não Ué O que que eu mudei, mano? Pô, agora eu nem sei, véi Nossa, agora fodeu, mano Caralho Que foi essa sombra? Porra, escuro é muito ruim, mano Olha, ficho O cara odeia ficar no escuro, véi Nossa, mano Eu odeio ficar no escuro, litinhas E essa porra, essa lanterna não ilumina nada, véi Chega bicando isso aí, rapaz Nossa, barata Hum Hum, lascou Ela vai querer me matar agora? Não é possível, aí Ela tava me ajudando até agora há pouco Nossa Eu vou lá atrás dela, né? Mas é que antes não tinha nada, tá ligado? Nossa, as vertigens Vou me ferrar aqui, tô até vendo Caralho Tá, quem que é isso? Agora fodeu mesmo Agora fodeu mesmo Quem tem, não tem como entrar, não Tá vindo alguma coisa ali, mano Aquele molequinho aqui E aí, bebê Suave, tranquilo Sou e jo Sou e jo Vim aqui pra te ajudar Vim aqui pra te ajudar Não precisa correr Calma Relaxa Respira Sim, sou e jo Sim, sou e jo, pô Menino sem face Caralho Ué, mano Vim parar em outro lugar? Beleza Arpão Tem que dar pra quebrar isso Tem que dar pra quebrar isso Nossa, eu acho que eu voltei lá pra Voltei lá pra Aquela vila, né? Ué, tá de dia Nossa, que parte boa do jogo, hein Que coisa boa Tá de dia, mano Cara, qual a chance de ter alguma coisa aqui pra eu lootear, mano Aqui em volta Existe a chance, não existe? Existe, né? Por que não procurar? É, eu acho que não tem não Tá, vambora Vamos descer a serra A igreja lá Capítulo 6, esperando o controle Nossa Eu não jogava daqui, mano Ó, um jogador desatento Deixaria aqui passar, tá? Um jogador desatento Não olharia aqui Tá? Vamos ver o que que um jogador Que não é atento Deixaria de pegar Não vindo aqui Missão Beleza É Ele não pegar Opa Nice As duas balas que eu peguei, né Tá bom Pegar uma seringa e bala de 12, mano Não posso usar a seringa Tá cheia? Então vamos Vamos Três balas de 12 Aqui Nossa, valeu a pena demais E aqui pra trás Tem alguma coisa? Será que É um pouco travado, né, mano A jogabilidade Tem lugares aqui Que eu acho que dá Tem lugares aqui Que eu acho que daria pra Tinha que dar pra ir Tá ligado? Nossa Tem um corpo Caralho, o cara Se rendeu, né Não dropou nada Beleza Não Eu não ia ver Aquilo ali, tá Acaba Que bagunça Que esses vídeos Estão fazendo, né Um stop Vai ser uma bala Pra pegar assim Bom demais Tá lembrando um pouco Residente aqui, né, mano A entrada na vila Lá Ih, nosso brother O Chamber Cara, eu duvido que o Chamber Não foi baseado um pouco Nesse cara aí, velho De repente eu estava aqui De repente eu estava aqui Eu devo ter desmaiado Ou talvez eu tenha transformado Ah, ele se transforma, né, mano Ele tá infectado Nossa Eu tô sem bala, mano Dentro Dentro, vamos Vamos Ah, c**** Ok Nossa Nossa senhora 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 Toma Não, vamo Vá vazar, né Pô, mas Cheio de loot, mano Cheio de loot Cheio de loot, cara Putz, mano Cheio de loot Queria loot, cara Queria loot, Litas Não Nossa, mano Agora fodeu, véi Agora fodeu, cara Não amei Cara, tu pudeu, DAS Mano, toma Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano Eu vou pegar a trama Tem duas vezes Muitas Tem duas vezes Tem tempo para se desculpar Vai, filhote Bora Ai, caralho Pô, mano, eu tô fudido aqui, véi Caralho, eu tô muito lascado, véi Eu tô muito lascado, mano Tem um slitinho, calma Não, agora a gente vai matar Opa Matou sim Vou matar ele sim Que isso, pô Caralho, não para de vir, véi Será? Nossa, eu tinha que ter Vamos restar por um minuto Nós não podemos continuar indo a esse ponto Eu... Eu acho que nós temos que sair desse lugar Assim rápido que pudermos O que é com a torre lá? Nós poderíamos ter um leio da terra Qualquer coisa tem que ser melhor do que ficar aqui Nossa, eles vão parar de vir, mano, será? Nossa, eles vão parar de vir, mano, será? Ué Ué Tá Tá Pulou um bicho ali, é impressão minha? Ih, não, mano, tem vários bichos aqui, velho Ih, tem vários, mano Ih, tem vários, mano Aí, ó Por que que eu não morro? Por que que eu não morro? Oh, calma Eu sei Então, esse boneco está meio cego, não tá não? Florenta Algo Tivemos a caverna. Há uma caverna em cima. Tivemos a caverna todos antes de entrar. Sem armazenamento Eu tenho que ver pelo primeiro aqui o que que acontece, tá ligado? Você está bem? Isso aqui é pra gente fazer as balas, mano, as munições, tá ligado? Aqui a gente bota ali Eu vou usar outra seringa, não vai ter jeito Eu estou mal já Vamos ver o que que tem aqui em cima, mano A gente não viu ainda o que que tem aqui em cima, velho Que maluca que uma mola toque Ah, vamos ativar isso aqui, de uma vez Se dá pra ativar, é pra ativar Boa Fudeu Vai abrir algum Vai abrir algum buraco lá Vamos lá, mano Beleza. Acho que essa parte aqui é bem chata, mano. Vamos gastar essas munições aqui, mano. Aquele cabeça de lata lá. Ele não toma dano, eu acho, na cabeça não, mano. Nossa senhora. Na nu que ele tome. Ainda mais se não acertar, né, mano? Ó. De onde você veio, doidão? De onde você vai, doidão? De onde você vai alcançar eu, filho? Mais? Tá, bora. É, eu acho que é aqui mesmo, né? Nem era pra eu estar aqui, eu acho, mano. Alguém tomou uma chuchada ali. Boa. Muita munição que eu peguei aqui, mano. Tá, calma. Queima ele. Queima. Queima, queima, quengaral. Queima, quengaral. Tá vindo um maluco lá. Calma, o que você tá fazendo aqui dentro, doidão? Tem alguma coisa aqui pra gente? Não. Tá, bala de rifle. Mais bala de rifle aqui. Nossa, deu. Ó, mas o bom, o bom é que esse meu parceiro, ele é bom de tiro, filho. E de porrada. Cheguei aí. Oh, até aqui? Isso aqui, mano. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Deu nem pro cheiro. Tá vivo esse aqui ainda? Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Calma. Vou pegar essa atira de... Tá, calma. Calma, mano. Beleza. Beleza. Tá. Eu tava achando que era... Curiguinha, curinha, curinha. Bora. Aqui, com certeza, vai ter mais, né, mano? Eita. Não, 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 não. Vamos devagarzinho aqui, mano. Vamos lootear. Vamos abrir aqui primeiro, porque aqui vai ter loot. O volume tá muito alto, velho? Tá não, né? Caralho. Oi. Tá. Oi? Tá. Ai, meu parceiro vazou, mano. Pô, tem que dar pra derrubar o cara, velho. Por que que não dá? Pô, mano. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que aquela entrada lá dá pra entrar, tá? E que... A gente não entrou por algum motivo, sei lá o quê. Aqui, ó. Não dá mesmo, tá vendo? Tá, ok. Vamos subir aqui? Tá meio tenso, né, velho? Nice. Milão. Tem mais algum vendo nós, mano? É, lá pra lá pra baixo mesmo, né? Uh, tem algo ali, pô. Bora. A gente pega, desce e parte. Beleza. Tem o quê aqui? Pô, tem bastante coisa aqui que a gente não pegou, mano. Um arpão, beleza. Ó, tem uma descida aqui, ó. Será que tem algo ali, mano? Não custa nada a gente ele ver. Dá fim de vinho? Viu? E não é que tinha? Tá. Agora a gente vaza. Aqui vai ter alguma coisa aqui, mano. Algum puzzle, não? Nossa. Tá. Vamos, vamos lutear embaixo primeiro? Vamos ver aqui embaixo se tem algo, senão a gente sobe. Eu acho que não tem. Aqui não vai ter como abrir. Por dentro, se pá. Bora. Pô, eu pego, pego munição de pistola e não tem munição de pistola, mano. Mas como é que pode, né? Tá. Ué, voltemos? É, voltemos. Eu tenho que matar eles todos, né? Hum. Hum. Ah. Ué, essa... Essa mira que fica... A mira treme muito, mano. Cara, eu tô sem parada de HP já. Nada deveria estar no caminho de chegar na torre agora. Olha quem vai subir na torre agora, mano. Se equipar aqui, tinha que fazer uma escolha, né? Alguns dos dois. Deve escolher o errado, talvez. Ou não, né? Tinha uns mobs e tal, mas... Valeu, valeu, valeu. Nada deveria estar no caminho de chegar na torre agora. Nada deveria estar no caminho de chegar na torre agora. 1000881 9881 Sem mobs. Não, né? Mano A munição está muito escassa, velho, muito escassa, cara O elevador está parado no topo, vamos procurar outro caminho Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, chefe, vamos embora, chefe Eita, balada Eita, balada Eita, balada Eita, balada Próximo, próximo, crema ele Foi, né? Vamos salvar antes, mano Caramba, que... Que fasezinha, tá? Caramba, velho Passaram oito meses desde que Mira e eu casamos e você, pequena Lilia, é o resultado do nosso amor Que vontade tenho que passem logo esses dois meses para eu te conhecer Embora eu deva admitir que estou assustado, em meu trabalho enfrento infinitos perigos Mas saber que logo serei pai me dá um medo terrível Eu prometo que te amarei e te protegerei com todo o meu ser enquanto você estiver nesse mundo E empreenderei esta nova etapa de minha vida do mesmo modo que empreendo todas as tarefas importantes Com muita vontade e desejo de fazer o melhor que eu posso Quero que saiba que sua mãe e eu já lhe queremos E teremos muita vontade de que você chegue a este mundo às vezes tão duro Eita Eita Vamos entrar para o espelho, vamos entrar para o espelho Entremos, entremos Adentremos, adentremos Tá O que temos aqui? Nada Beleza A gente pegou uma chave Pegar isso do lado Tá 24 mil de negócio que a gente está Boa, hein E aí, dona madame Boa noite Salvar Toma Fala, Bruninha Tudo bem? Bora É isso, guys Vamos ficar por aqui, tá Nosso terrorzinho Se inscreve no canal Segue a gente para ficar por dentro de tudo que a gente está postando E uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você, tá Beijo e até mais Valeu